Tudo bem com você? Mais uma sequência de movimentação para polemizar, não com o intuito de polemizar, mas vai polemizar. Os críticos vão, ah, está inventando moda, isso aí já não é mais karate e tal. O negócio é o seguinte, além da busca pela fluidez, além da busca de combinações inteligentes com a nossa movimentação, eu particularmente acho interessante buscar às vezes, uma vez ou outra, tirar um dia para treinar uma movimentação mais solta, defendendo cabeça, com as nossas técnicas de defender a altura da cabeça, não só ajudando na guioquim, porque as pessoas acham que no xotokan só tem ajudando na guioquim para defender a cabeça, esquece de Waiyama Raichu Ke, Mayotte Renere Ke, quase ninguém fala, o Nagashu Ke, quer dizer, existe uma possibilidade de defesa, entre outras, tem Nagashu Ke e assim vai. Então, essa sequência, ela conta com a ideia de não voltar na cintura, botar o punho, né, em Koshi, pequena cintura, aquela coisa do Rikite, né, depois do Rikiashi, que está puxado e tal, e tende a influenciar, né, ao adepto do karate, shotokan. No seu treino particular, conhecer uma movimentação mais solta, mas com os movimentos do próprio chotokan, que estão lá, mas que pouco são explorados dessa forma solta, porque a gente tem um padrão muito rígido, né, de aplicação, a gente tem aquela coisa que, cara, não é negativo, não é errado, mas existem outras formas inteligentes também que eu acho que pode vir a calhar, entendeu, para que a gente tenha uma movimentação corporal mais solta e com a consciência de defender a cabeça, diante de um boxeador, diante de um bom cara de Muay Thai, né, e assim por diante. Então, segue aí o vídeo com mais um tipo de reflexão para o seu treino pessoal, que não vai atrapalhar em nada o treinamento da sua escola tradicional de shotokan. Os! Os! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.